Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria muito falar pra vocês que é o seguinte, cara, se você tiver interesse de evoluir no CS e ficar bom realmente no CS aí, sem perder muito tempo, cara, de ficar buscando as coisas, etc e tudo, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria de CSGO, cara, pra ajudar você a evoluir no jogo aí, recorrecer os seus erros e consertar ele e abrir a sua mente com dois pés na porta pra você ver que o CSGO é mais fácil do que você imagina, fechou? Então quem tiver interesse de evoluir no CS aí, pode me chamar lá no Instagram, lá com dois pés na porta pra gente conversar e tudo, ou então pode me chamar pelo Discord, cara, que é o que tá na descrição do vídeo aí, fechou, cara? Chega lá, me chama, vamos conversar sobre valores e tudo pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta e, cara, na moral mesmo, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada, um dos caras que fez a mentoria, cara, e me agradeceu muito no privado aqui, ele falou que, mano, já começou a sentir uma melhoria absurda só de, tá ligado? Só de acabar o negócio e tudo, então o foco é esse, rapaziada, o foco é abrir a sua mente. Vou ler até o comentário aqui, valeu, monstro, a sua mentoria é show demais, me fez ver vários erros de verdade e melhorar minha gameplay instantaneamente, daquele jeitão deitando mais de 30 bonecos na primeira partida que joguei depois da mentoria, cara. Mano, o pessoal tá dando um feedback sensacional, eu tô ajudando muito a galera, tipo assim, vai, acabou a mentoria e já tá, tá ligado? Conserta o negócio rapidinho ali e pronto, já tá amassando, fechou, rapaziada? Então é isso, mas quem tiver interesse, chama lá no Instagram lá pra gente conversar e tudo, fechou, família? Fora isso, falta abertura aí, DJ, naquele naipão. Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso, tá? No baile nós é mídia, no baile os melo marola, apenta o balão, acende, puxa, prende e solta, no babal tá o copão, do whisky, Red Bull, na outra o lança, meu furo e comentei mais um. Existe um mito aí em cima do global, né? Existe, o global é muito ruim, cara, muito. Olha lá, ó, não vi nada mesmo, respostamos, beleza? Tô olhando pro minimapa ali, olha, eu vi que os moleques da B tá pegando informação lá, ó, B pra cara, olha o minimapa, ó lá, B pra cara, bora, bora. Ó, pulou bomb, já chega somando melhor no mapa, olha. Vitor, olha lá, tem um palácio. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Lembra da partida passada que sempre tinha? Botou. Calma, ó, matou o Van, tem L. Tem L, pegamos o L, beleza, tem Van, vamos matar o Van logo? Ó, fica cruzado, calma, calma, fecha. Pô, matamos, o outro cara tá percado, vai tá Mercado ou L? Você vê que ele matou o Andrew lá nas costas. Ó, Mercado. Vamos ficar junto, Mercado. Calma, o outro, eu tô aí carregando. Vamos abrir pra esquerda, nós dois, abre pra esquerda. Ó, só para a mira, para, para esse boneco aí. Deixa eu me f*** aqui, olha, eu vou me f***. E depois você abre no contato, cuidado, L e costas aí. Tá Mercado, tá Mercado, ele. Recuou, Mercado. Calma, deixa ele, a C4 é nossa, suave. Deixa eu se afobar, não. Ó, tirei a mira, relaxa. Só tô tirando a mira, ele não vai me matar, relaxa. Na hora que ele abriu pra tocar tiro comigo. Ó, vou abrir. Não, recuou, recuou de novo. Sei que ele tá com mais medo que a gente, porque a gente tá jogando junto. Relaxa. Olha lá, ó, dei um tiro nele, já vou repicar no outro lugar, olha. Só tô fazendo hora com a cara dele. Ó, vamos fazendo hora, olha lá, ele não tem tempo, olha. Ah, meu, porta, relaxa. Olha lá, ó, ele tá chocado, você viu? Ele não tem tempo. Viu como é que ele tá chocado? A gente tá fazendo hora, ó, deu um pique no lugar. Você viu o tanto que ele ficou perdido com a gente? Isso é um prata. O que que era pra ele ter feito? Adiantado a gente, matado a gente. Só que ele ficou com mais medo que a gente. Na verdade, a gente não ficou com medo, a gente ficou fazendo hora com a cara dele, entendeu? Ó, não tem nada a meio, beleza. Olha pro B lá, não tem nada a B também. Pode ter rato, tá ligado? Tem rato, abre rato aí, abre rato e mata. Deixa a minha atenção toda pra mim, olha. Beleza, tem um cara carroça, cuidado. Aí. Tem carroça, mas não carroça, mas não carroça. Carroça e rato. Só para a mira e mata. Mas é melhor, mas é melhor. Continua lá, continua lá, mano. Carroça, carroça útil. Boa. Será que eu tô parado aqui? Você viu, Jeff? Eu tô parado aqui, olha. Só espera ele abrir. A vantagem é minha, ele não sabe onde é que eu tô. Até que o Andrew, se o Andrew abrisse, ele poderia morrer. Porque o Andrew tava num ângulo que era a... Todo mundo abre. Mas eu tava no meio do nada. Por isso que é difícil o cara me matar. Ó, bangar meio. Nada meio. Tem meio, tem meio. Abre o meio. Matei. Mais um meio. Ó, fiz uma gaia nele pra poder adorar. Tem rato. Vamos botar o rato aqui pro canal. Não, não lá, gente. Calma. Andrew, não deixa os caras passando lá, não. Fica tão escondido assim, não. Bira passagens. Aí, ó. Tem palácio, ó. Aí também não. Tem que ensinar você a marcar a posição depois. Ah, entrou três aqui, mano. Bom, entrou todo mundo lá, beleza. Pois é, ali eu tinha que ficar onde, por exemplo? Aí vai se ficar na... Bom, na sua visão lá. Você tava na direita. Fica na esquerda da areia, tá ligado? Você fica fechado pra tudo, mas virando passagem. Se os caras passarem, você vê. Aqui, ó. Você tá na área sozinha. Você vai ficar aqui, olha. Se os caras passarem, eles vão passar de costas pra você, tá ligado? Ah, tá. Entendi. Ó, peguei o tapete. Se peguei a bug virar. Calma, calma. Não abre não ainda. Não abre não. Não deu contato? É. Olha pro mini mapa. É, quando eu falar, você abre. Quando eu falar, você abre. Vou pegar só pra pegar a info. Pera. Não abre. Não vem ninguém. Ó, olha o mini mapa lá, ó. O cara foi espantado na base. Chega só. Ruxa a caverna agora. Ruxa a caverna e pega costas. Pode ruxar a caverna. Caverna aqui, ó. Pode ruxar. Vai de arma na mão. Vai de faca, não. Vai, vai, vai. Ruxa, ruxa no fufu. De ladinho. De ladinho. De ladinho. Vai, vai. O cara tá ali na frente, ó. Vai tá ali na frente aí, provavelmente. De ladinho. Vai, abre e mata. Abre e mata ainda. Boa ainda. Viu aí? Você antecipou o cara. Pegou de costas. Aham. Ó, esmocou passagem. Voando lá com a roça, pode passar ele. Cuidado aí. Boa. Cuidado do rato agora. Você matou o cara, cuidado no rato. Ó, tô olhando. Ó, os caras fizeram tudo, agora estão parados. Ó, ajuda o rato lá, ajuda o rato lá, olha. Ajuda o rato lá, Jeff. Caralho. Ah, nem sei como é que ela vai. Jeff, é B. É B, Jeff. Pode vimber vocês dois. Ó, tem que ganhar no bomb, plantando, plantando. Pega de lado aí, ó, Andrew. Caiu, caiu. Vou ficar aqui, ó. Vou entrar no bomb. Abre e mata ainda, sem medo. Abre de lado, abre de lado. Ah, isso aí você é meu amor demais, cara. Ah, isso aí você é meu amor demais, cara. Era que você ter aberto pela janela mesmo, tá ligado? Ah, tá. Pode ter passado pela janela. Eu não vi nem de onde eu morri. Foi de costas. O cara te deu a volta, ele te deu a volta. Ele comeu a janela e te matou costas. Andrew, você vai ficar naquela posição ali e eu vou ficar cravado. Na hora que eu der um tiro ou alguma coisa, espotar, você abre. E pega a info. Ó, eu vou matar um e falo pra você abrir. Ó, olha o cara meio lá, morreu meio. Beleza, espera. Ó, entrou a liga. Boa, mata. Boa. Acho que é ligeiro agora, ó. Esse cara veio dar hoje, porque não veio dar. Eu tava cravado. Ele veio da liga. Eu sabia dele, que tá adiantado. Ó, plantou bem ainda. Só ajuda. Por que que o cara não comele que tá plantando? Peguei um. Ó, tem van, já sei disso. H esgana na van, daquele jeitão. Bora, Andrew. Chega e mata. Boa. Boa, Andrew. Só rusha. Só rusha e mata. Ó, defusa a bomba aí, Andrew. Não, deixa que eu defusa. Eu tô com o kit. Cara, vai tá costas. Vai tá no mercado. Ah, tem um bomba aqui, ó. Tá no smoke. Ih, ó. Ele passou. Você não tem que ficar mirando smoke, não. Você mirando a volta da smoke, a borda da smoke. Você vê que, ó, Andrew, lembra uma vez. O cara jogou, jogou todo mundo o bomba lá. Aí morreu todo mundo. Sempre tem costas. Os caras adoram fazer isso. Sempre. Você percebeu todo round. Você percebeu também de F. Todo round teve um cara costas. Que não joga. É. Isso é normal. Seria eu. Isso é ruim. Você vê que perde, Alola. Ele tá perdendo. Sempre perde. Sim. Entrou meio. Entrou mesmo com a passagem. Vai mirar ele. Cuidado, Alola. Ah, o cara pegou a one way no time certinho. Meio. Tem meio. Abre meio, abre meio todo mundo. Carroça, um. Carroça. Mano, eu tomei carroça, eu acho. Carroça tomou tiro. Vai ter mercado aqui, mano. Ó, não deixe o cara sair da carroça. Não deixe o cara sair. Come ele, come ele, come ele, come ele, come ele, come ele, come ele. Pô, ele tá com a C4, eu acho. Não. Mas a C4 não tá B. Isso eu sei. C4 tá meio, é. Tá meio aqui. Beleza. O cara vai dar a volta na janela aí. Cuidado. Janela ou jungle? Eu escutei ele. Tá aqui no jungle. Tá aqui no jungle. Vai, abre junto. Pô, beleza. Só se esconde, se esconde. Tenta se esconder o máximo. Ele mata todas as costas. Você viu o meu cara, vem que nem um bote? Eu posicionei lá, olha. Por isso que eu pego os caras igual um bote. Ele não me prevê. Eu já tava esculpado. Por que eu tava esculpado? Pra ele não escutar meu escopo e saber onde é que eu tô. Ó, mas vai entrar mais um meio. Sempre entra meio. Matei um. Daí posicionei. Sempre vai ter outro meio. Não tem meio? Vou pular rato e vou pegar rato. Não tem rato. Esmocoar. Vamos somar, vamos somar. Esmocoar. Cuidado, palácio aí. Pode pular palácio. Palácio, palácio. Já passou, tá no meizinho ali. Beleza, pegamos. Chega somando, chega somando todo mundo aí. Chega somando, palácio, palácio. Fui pra matar o cara e me matei na mão. Palácio na direita, palácio na direita. Palácio na direita, palácio na direita. Onde o cara e me matou? Palácio, como ele quer ainda. Não, eu tava mirando nele. Aqui, ó. Mas ele não tava nem aparecendo. Ó, o outro cara. É, sempre tem um lurk. Eu tô buscando ele, ó. A gente busca ele. Smocou B lá, olha. Smocou B. Eu não sei se a C4 tá no A, né? É, smocou B, lurkeou. Mirar passagem, ó. Não passou forest, olha. Não passou forest. Pode comer, não tem forest. Tá pro bomb ou... Bomb, bomb ou tapete? Tapete. Tapete comeu. Vai pegar a costa, então eu vou defusar. Se ele não matar a costa, tá maluco, né? Olha lá, eu já sei que os caras não vão morrer, olha. Então eu tô defusando. Já viu que eu já vi o laranja há muito tempo pelas costas, olha. Ó, não abriu o meio. Abriu o meio, abriu o meio. Abriu o carroça. Vamos tocar tiro? Carroça, eu vou botar ele. Para a mira, para a mira. É, eu só tomei uma. Aí, nem que ela vá em você, ele tava. Tava em mim. Calma, eu tirei 69 dele ainda. Ele não me acertou a HS. Tá, o moleque tentou ser matar o sol. Ó, pode ter caro em várias posições, ó. Caverna, explotou. É que eu também tô com muita sede de trocar bala. É, você tá muito... Mano, vai com calma, calma. Ó, sei que eu tô rotacionando, ó. Como deu contato lá, eu tô rotacionando pra poder chegar somando. Nossa, smokezinha boa, viu? Filé. Tá nem... Beleza. Ó, pode estar ou costas ou palácio. Palácio. Já fiz. Palácio último. Só a primeira saída dele aí já era. Vou antecipar ele aqui, olha. Ele pode comer a qualquer momento. Então eu vou sempre usando o contra, olha. Pra não pinar. Eu vou antecipar. Ele não joga, aí eu antecipo. Tá ligado? Vou antecipar. Olha, viu como é que ele abriu de lado pra mim? Antecipei ele na caladinha. Devagarzinho. Entrou meio dois. Vários meios. Ó, eu vou pegar meio. Pera. Tem carroça. Tem cadeira. Tem rato. Tem outro miado lá. Tá, tem um moleque meio miado. Olha como é que eu tive um gerbo dando uma B, mano. Isso é ruim, tá? Ah, tem ninguém na B. Pra entrar na B, dois palitos. Ah, eu vou lá. Olha lá, tá rochando o B. Tá rochando o B. Vamos chegar somando pelo L aqui, ô, ainda. Já plantou. Não plantou na B não, rapaziada. Entrou pra... Tá na direita ali, ó. Boa. Tem um na van, tem um na van. Só vai, só vai. Acelera, acelera. Tem um na van, tem um na van aí. Acelera aí, mata. Boa. Deve ter mais um lá. Forest, forest. Boa. Só vai rápido. Não demora muito, não. Vai todo mundo rápido e os caras não clica. Ó, eles mocaram meio rápido. Voltou a ver já e vou mirar a passagem. Porque o cara da última vez veio. Ah, mano. Carroça. Fio da... Tem um cara carroça. Nossa, os caras são muito leãozinho, mano. Tem um carroça de AWP e tá dominando o B já. A B morreu? Cara, como que a B tá morrendo? Ó, você explotou o cara L. Tem um moleque que tá lá no meio. Vai ter um fole e se cipar. Cuidado. Ó, L, L. Você viu L? Boa. Recarrega a arma. Fecha e recarrega. Ó, boa. Atira com calma. Catar de costas. Aí você errou. É. Tira com calma. Ele tá de costas. Aí pode poder defender. Ó, eles mocaram aqui. Peguei o meio. Vai ser B, vai ser B. Vai ser B. Vai ser B. Pegaram bastante B. Já vou chegar motovando. Já vou acelerar rápido. Tem aqui. Peguei. Beleza. Passou outro. Ó, morreu no bomb lá. Chega somando. Chega somando. Ó, o moleque voltou. Chega somando. Chega somando. Que o cara voltou. Chega somando e a ruxa tapete. Ruxa tapete. Olha lá. Olha o azul lá. Vamos ajudar o azul. Puxa tapete. Ó, vou bagar na smoke. Ó, vira, 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 Jeff. Virando. Ah, é sua? Achei que era deles. Vai, domina C4 aqui. Pronto. Round ganha, olha. Olha pro minimapa. Olha o verdadeiro que tá todo mundo olhando. Olha. Eu vou olhar rápido daqui porque é a única brecha do mapa. Mercado mesmo. Boa. Matou. O outro lá na A. Olha, explotou na A. Agora pode ir até da vontade. Ó, CT. Matou. É. Eu abri. Lindo, ó. Peguei um cara meio. Ó, pode ser mais um. Cuidado. Acho que o cara pegou a AWP dele. Não, pegou não. Ó, bagou B de novo. Vamos chegar somando? O cara acha que não tem B. Não, deixa aqui. Só eu somo só. Relaxa. Ó, C4 do rato. Vamos chegar somando? Vem cá, Andrew. Andrew, vem cá. Eu vou bangar. Espera a bang, olha. Vamos abrir, vamos abrir. Abre. Pegamos. Ó, eu peguei mais rápido, mas... Agora eu pular a rata e vou pegar o do rato aqui, olha. Vamos antecipar a rata aqui, Andrew. Tem um cara aqui, Andrew. Calma, calma, Andrew. Vai na calminha. Eu vou na frente. Se eu errar, você mata. Não vi ninguém. Vem, Andrew. Sai correndo. Vamos sair correndo. Vai de arma na mão, tá? Ó, o cara já voltou. Deve ter ido pra A. Ou foi aovo. Volta aqui, Andrew. Volta aqui. Volta comigo no rato aqui. O cara pode estar meio ou pode estar dando a volta na A. Ah, dando a volta na A. Cuidado pra ter dominado. Não banga, não. Fica na B lá escondida, ou sei lá. Ah, tá no teto. A B mata, A B mata, A B mata, A B mata. A B mata, Andrew. Demorou demais. Boa, ainda matou. Bata o... Andrew, vai de uma vez, Andrew. O cara... Eu não sabia onde que era a Tetris. Até a hora que eu fui pensar... Então vai pelo... Não, mas o cara deu tiro. Então vai pelo tiro. Pelo som. Vamos abrir meio, garoto. Eu vou abrir o meio e vocês me dão trade. Bora. A mesma coisa. Meio. Ó, vamos lá. Vamos. Um, dois, três e bora. Ó, toca tiro. Toca tiro. Ignora e vai antecipando. Vai, vai, vai. Antecipa. Vai, Andrew. Pô, pegamos. Tem L. O cara me matou da costa. Do L aí, mano. L, mano. Você viu o que eu peguei ali agora? Aham. Eu fiquei agachadão esperando o cara avançar. Ó, o cara matou. Se o cara matou, o cara pode estar ou L ou costas. Ó, só tô pegando o Info. Aqui. Eu tô mirando o L. Aqui. Beleza. Ó lá. Deixa eu ir tomando. Vamos abrir o meio de novo. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Abre ainda. Smokei. Beleza. Beleza. Vamos antecipar agora? Antecipa aqui. Antecipa aqui. Ah, e o cara abriu o L. Liga sozinho, mano. Ó, tem um cara rushando costas, guys. Matou costas. Pô, acelera pra aí. Abre e matou o cara e a Laranja. Ele não sabe isso, não. Viu? Aí, ó. Abre sem medo. Dessa vez, pera. Não abre, não. Deixa eu fazer uma bang pra gente abrir. Não precisa virar pra bang. Não abre. Pera. A gente tá atrasado. Banguei. Vamos abrir. Abre. Ó, pode ter o chá do rato. O moleque não deu nem contato. Dá pra ter com o chá do rato. Abre e liga, abre e liga, abre e liga. Deve ter rato, sem ter. Ó, janela. Colou janela. Fez barulho pulando. Vamos antecipar aqui. Antecipa a liga, antecipa a liga. Vem, vem, vem. Tem um de 12. Não vai colado. Tem um de 12. O cara tá de 12 no canto. Peguei, peguei. Boa. Vamos antecipando, ó. Corre. Pode estar a l. A gente matou todo mundo. O cara pode estar a l. Meio, mata, mata. Abre e mata. Boa. Viu como é que você abre durão e mata? O foco dele era em mim, Andrew. Ó, quanto menos... Quanto mais você vai perder o meu medo, mais você tá matando. Vamos de novo. Deixa eu... Agora a gente tá atrasado o meio. Deixa eu fazer a flash. Depois a gente abre. A gente só abre direto quando não tem... Quando o respawn favorece. Ó, banguei. Vamos abrindo, vamos abrindo. Vai. Ó, para a mira que ele tá atrasado. Não deu a cara? Deixa eu smocar. Smoquei janela. Vamos antecipar por ele agora. Fala aqui, fala aqui. Mira liga. Não antecipa a mira, não liga. Nada liga. Beleza, ó. Vou motorar a esquerda aqui que vai ser um cara dele. Ligação. Matei. Sabia. Ó, quando os moleques não dão a cara... Põe uma coisa aí, Andrew. Os moleques não ficam dando muita cara é porque tá escondido atolado em algum lugar. Isso é. Beleza, ó. Vamos antecipar aqui, ó. Olha o minimapa. Olha o minimapa. Ajuda o Jeff. Ajuda o Jeff. Minimapa. Boa, Jeff. Poxa, esse conteúdo no YouTube vai ser da hora, hein, mano. Para postar para a galera. Porra, os caras vão falar... Olha esse bote jogando com vocês. Normalmente quem critica é pior, tá ligado? Porque um cara bom, mano... Você viu eu te criticando? Eu não critico, eu não ligo. Tá ligado? Normalmente quem critica, cara, é sempre um cara muito ruim. Abre, abre, mata, abre, mata. Tem um moleque na janela na direita. Um rato, na verdade. Ó, moloto... O cara, moloto veio muito errado. Tá no rato. Acelera. Ignora ele, ignora ele. Vamos acelerar a liga. Acelera a liga, acelera a liga. Acelera a liga de todo mundo. Vai ignorar ele. Acelera a liga. Tem bomba, olha. Chegamos de lado. Só acelera. Ok. Vou plantar, hein? Domina a CT lá, Ender. Joga sua flecha no meu peito aqui. Joga sua flecha e dá pra mim. Apertadinha na flecha. Beleza, domina a CT lá. Vocês dois, eu vou bagar a CT. Paguei. Vira, 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 vira. Bagu a testa de vocês. Vai, vai, domina. Boa. Agora, só para a mirinha aqui, olha. Para a mira e punir erro. Para a mira e punir erro. Só que eu não mata. Vai, abre e mata. Para a CT última. Matamos. Você viu o que? É só umas maldadezinhas que ganha jogo. Ô, Jeff, vai com o seu time, cara. Você está fazendo sem patente baixa. Vai mais com o seu time. Tá, mas individualiza. Pô, pelo menos matei 13 agora. Não está tão ruim, não. Eu estou com o bolso de meter o louco, cara. Não pode, mano. É? Aham. É. Eu acho que vão deserpor. Open my eyes. Let me wake up. Penhouse. Shake up. Filling up. Day cup. You ready? Shirt, raise up. I'm ready for confetti. I'm party until it's gone. How long we get it right? I'm party until it's gone.